A Universidade Federal do Piauí abriu mais de 2 mil vagas para estudantes que desejam uma vaga para um dos 53 cursos dos campi de Teresina, Picos, Floriano e Bom Jesus. Este ano, com uma novidade, três novos cursos na grade curricular. Nós teremos três cursos tecnólogos, dados, energias renováveis e agroecologia. Dois desses serão ofertados na modalidade à distância. Das vagas oferecidas, 50% são destinadas para ampla concorrência e a outra metade para alunos que concorrem na modalidade de cotas. Com o retorno das aulas presenciais, a UFP tem se preparado para receber os novos alunos, seguindo os protocolos sanitários de proteção contra a Covid-19 e com atenção aos decretos do governo. As discussões foram amplas aqui no âmbito da administração e nós estamos voltando devagarinho. obedecendo todos os protocolos, está dando certo até agora, observando tudo que é necessário, fazendo tudo que é possível. A universidade se preparou para este momento, tanto para receber os alunos que já estavam matriculados, como para receber estes novos alunos. Claro que sempre alerta para qualquer orientação do governo, a gente fazer ali uma pausa ou então continuar, mas a gente acredita, com fé em Deus, que a gente vai continuar presencial, mantendo todos os protocolos e todo mundo se cuidando direitinho. As vagas que não forem preenchidas na chamada regular ficam disponíveis para os alunos em lista de espera. Geralmente, a UFP divulga três chamadas dessa lista.